Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico, vídeo de todos os dias. Já te pedi, se gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal, deixem a sua opinião e curta e compartilhe os vídeos que você achar legal com quem precisa nas redes sociais e por aí vai. Hoje vou continuar aqui com minhas histórias de terapia. Os psicólogos dizem muito, te perguntam o que você é por dentro, o que é vida para você e um bando de perguntas sem sentido para tentar descobrir o que você tem ou o que está te causando mal ou o que está te causando a depressão, síndrome do pânico e por aí vai. Hoje eu já acredito no seguinte, que a síndrome do pânico é causada principalmente pela alimentação, porque até a própria alimentação pode alterar a sua genética. Se você não nasceu com isso, você não teve ataques de pânico desde lá da sua infância, você teve posteriormente com seus 15, para frente já não é uma questão biológica, já não é uma questão hereditária, é questão da sua alimentação, você tem alergia a alguns tipos de alimentos, eu falei isso nos vídeos anteriores, principalmente o glúten e todos esses produtos industrializados, já falei muita coisa, falei que ser humano não se alimenta de farinha e por aí vai. Vocês vejam os vídeos anteriores que eu acho muito bacana. Continuando aqui, eu não gosto de psicólogo tratando depressão e síndrome do pânico, eu acho que não vai adiantar, porque não importa o que eles falem, nada vai mudar o que você sente por dentro, até porque o que você sente não é causado por algo externo, algum fator externo, causado por você mesmo, questões de alergia, questões do seu intestino, questões realmente físicas, biológicas e não tão somente questões sentimentais. Claro que você tem como conviver com isso, alguns psicólogos, alguns poucos, que ajudam bastante, são aqueles que abordam a terapia cognitiva comportamental, mas de 100 que abordam essa prática, apenas uns 10 se safam. Alguns 10 conseguem realmente te ajudar em alguma coisa. Eu quero falar o seguinte, uma coisa que eu acho muito ridícula, que eu escutei nas minhas terapias, era o seguinte, eu sempre falava algumas coisas que me incomodavam, porque o psicólogo perguntava, porque por mim eu nem diria. Em algumas pessoas, por exemplo, principalmente familiares, algumas atitudes que eu não concordava, certo? E eu dizia que aquilo ali me incomodava de uma certa forma. E a psicóloga dizia o seguinte para mim, olha só, você tem esse incômodo por dentro, porque isso faz parte de você. E eu discordo completamente. Os psicólogos, eles têm resposta para tudo. Tudo é causado por alguma coisa. Mas eu não vi, em todos esses meus vídeos que eu fiz para vocês, em todos os psicólogos que eu fui, eu não vi uma pessoa ser curada da síndrome do pânico, da depressão, do transtorno obsessivo compulsivo, somente no psicólogo. Mas vi pessoas sendo curadas, mudando sua alimentação, e vi pessoas sendo curadas por fé, vi pessoas sendo curadas entrando dentro de uma igreja, e vi pessoas curadas com medicação. Não digo curadas, né? Porque curada você nem deveria tomar medicação, mas pessoas dentro do limite da normalidade. Então, para mim, psicólogo não adianta de nada. Às vezes você fala o seguinte, ah, eu estou tomando remédio, estou no psicólogo, estou melhorando por causa do psicólogo. Não, você está melhorando por causa da sua medicação que você está tomando, certo? Ou da sua mudança de rotina de vida, ou da alimentação que você mudou. Mas, pelo psicólogo, fuja disso. Já falei aqui em vários vídeos, eu corroborei todas as técnicas utilizadas por psicólogos que realmente não funcionam. E digo mais, o psicólogo pode até ter na pele, sentido na pele, a síndrome do pânico, a depressão, a ansiedade, as obsessões. E nem por isso, nem por ser psicólogo, ele terá a prática de sair disso sozinho ou te ajudar. Voltando aqui à questão principal, que é muita coisa para falar, o que você é por dentro? Eu não acredito nisso, certo? Eu cheguei para o psicólogo, falei, por exemplo, de uma pessoa que era do lado errado da vida. Uma pessoa que conviveu comigo, minha infância, um amigo muito querido, que foi para o lado da marginalidade. E a psicóloga virou para mim e falou, ah, você se sente incomodado, porque isso você tem por dentro. Como que eu tenho por dentro se eu nunca fui a favor de quem é contra a lei? Nem no meu consciente, nem no meu subconsciente. Então, mais uma vez eu digo, psicólogo para transtornos de ansiedade não servem para nada. Nada. Nenhum deles servem para nada. Eles podem te ajudar em qualquer outra coisa. Um problema que você tem com seus pais, um problema que você tem com seu relacionamento, uma empresa, certo? Numa venda de um produto, no marketing, na administração, mas nos transtornos de ansiedade, no que diz respeito ao sentimento que você não entende, não sabe por que está sentindo aquilo, a única coisa que pode te salvar é a alimentação ou medicação, ou fé, porque a fé move montanhas. Você pode muito bem ser curado através da sua fé. Acredito muito nisso. Você acredita em Deus e você pode ser curado da sua... Alguém falou comigo aqui no Facebook. Pode ser curado da sua tendemia do pônico. Agora, essa história de que o que te incomoda é o que você tem por dentro, sai dessa. Cada vez mais, cada dia mais. esse último terapeuta que eu fui, até para eu poder melhorar aqui os meus vídeos para vocês, fui fazer um teste, só falou coisas ridículas e idiotas. Eu vou fazer um outro vídeo aqui para vocês para falar somente isso. Somente as besteiras que esse psicólogo falou. E eu falei para ele, olha só, eu não vou te pagar nada. porque eu vim aqui para você fazer uma terapia cognitiva comportamental comigo, certo? E você está tentando levar para o lado psicanalítico, está tentando saber da minha vida, está tentando saber outras coisas que não vai adiantar exatamente em nada. E falei com ele, eu estou muito bem, obrigado, eu vim aqui realmente fazer um teste como paciente para poder ajudar as pessoas que me seguem no YouTube. E realmente, você não ajudou em nada. E ir para frente, eu vou fazer um outro vídeo aqui dizendo todas as besteiras que esse psicólogo falou. Então, mais uma vez, se você está aqui nesse canal, pedi para você se inscrever, tem vídeo, bastante vídeo aí bacana para vocês verem. Se inscreve aí, deixa a sua opinião sobre isso. Se você é psicólogo, você pode corroborar o que eu estou falando, deixa aí a sua opinião, curta e compartilhe os vídeos nas redes sociais. Acesse aí as minhas prelistes, que eu falo bastante de psicologia, que é uma coisa que eu gosto muito, e principalmente da questão do transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade e a síndrome do pânico. Então, eu falo aqui, cada título desse daqui, causas, depoimentos, letras, cura, alimentação, sintomas, cada um desses títulos aqui tem vários vídeos por dentro. Então, você pode, você que chegou agora no canal, você pode ir para o local que você quiser e eu pedi para você, sempre comente nos vídeos, quero saber a sua opinião. Eu não sou dono da verdade absoluta, mas eu falo para vocês o que para mim funciona. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Muito bom estar com vocês. Aquele abraço. Se inscreve no canal, deixa aquele like maneiro e comente. Valeu, fui!